O Paulo Souza de cabeça faz o primeiro dos baianos. Marques cruza e Guilherme pega de primeira deixando tudo igual. Agora o cruzamento vem de Robson na cabeça de Sérgio Alves, 2x1 Bahia. Marques recebe em posição legal, passa pelo goleiro Emerson e faz 2x2. No segundo tempo a virada do Atlético Mineiro neste golaço de Rubens Júnior. Agora a pênalti de Edgar e Mantena. A cobrança é de Robson, 3x3. Agora Sérgio Alves ainda marca o quarto gol do Bahia. Mas com a vitória de 2x1 em Belo Horizonte, o Atlético está classificado. E vai pegar na semifinal o Brasiliense que eliminou o Fluminense no Maracanã. O goleiro Murilo se atrapalha todo com a bola. O Wellington Dias aproveita e faz 1x0 o Brasiliense placar final. No estádio do Morumbi, Reinaldo rola para o chute de Souza. O goleiro Elton falha e o São Paulo faz 1x0 no Vasco. Lançamento de Souza para a área e no rebote, Kaká marca um golaço, 2x0. No segundo tempo, Gabriel cruza na cabeça de Belete que aumenta para 3x0. Agora Belete faz a jogada. Ele é derrubado, o árbitro da vantagem. E Reinaldo faz São Paulo 4, Vasco da Gama 0. E o time paulista está classificado. E vai fazer o clássico paulista contra o Corinthians. que mesmo perdendo em Curitiba para o Paraná com esse gol de Marquinhos, segue na Copa do Brasil por ter vencido o primeiro jogo por 3x1.